Música O primeiro objetivo é incentivar a leitura e também pensando em uma forma de acalmar as crianças na hora do intervalo. A ideia surgiu desde o ano passado, quando eu assisti uma reportagem na FURB que os alunos de pedagogia e uma professora faziam uma biblioteca itinerante dentro de uma Kombi. Aí comecei a pensar em algo que pudesse ser mais ou menos parecido, mas que ficasse parado na escola. Aí a ideia, conversando até com as minhas filhas, a ideia surgiu de realmente uma geladeira, algo que poderia ser reciclado, reutilizado e surgiu essa ideia, a geladeira. Aí pensamos num eslogan, geladeira coisa fria, né? Então surgiu a ideia, não congele suas ideias ou esfrie seus pensamentos, né? E o nome misturando, geladeira com biblioteca. E o nome misturando, geladeira com biblioteca.